Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal com carinha de sono. Gente, praticamente caí da cama. Tava dormindo gostoso, gostoso. Ontem foi sexta. Eu fui do cross-training, então eu acordei 5 horas da manhã. Aí hoje é sábado, né? Nossa, dormi mais. Acordei com a Brisa chorando, gritando. Agora o Wagner saiu com ela. Vou dar um jeito na face no quarto e já volto a falar com vocês. Tô descabelada ainda. Eu arrumei a cama, o Wagner voltou. Ele... Eu vou mostrar ele. O que aconteceu, amor? Fui embora de casa. Fui embora de casa por quê? Porque eu não tenho as coisas. Você não tem as coisas? E onde você foi? Eu fui levar o cachorro pra fazer as necessidades fisiológicas dele. O cachorro tava chorando, o cachorro aqui, ó. Você tá bem agora? Vocês dois estão bem? Agora ela quer comer pão de queijo. Ela quer? Ela quer. Ela já comeu pão de queijo? Por que será que ela já comeu? Porque ela é mineira. Não, porque você deu pra ela. Ela faz o próprio pão de queijo dela. Acabou de fazer um pão de queijo na praça. Ah, é? Fez pão de queijo, Brisa. Vai que saiu, gente. Comprou pão de queijo, pãozinho de sal. Porque tava com vontade de comer pão com manteiga. E agora vamos tomar nosso café. Depois eu vou dar um jeito na cara. Falei que ia dar um jeito na cara, não dei nada. Vamos sair, gente. A gente vai na cidade comprar alguma coisa de Natal pras crianças e ver algum presente pra minha prima. E aproveitar que a gente vai conhecer a Marinha Fernandes, que abriu aqui na minha cidade. Que é uma loja que tem em São Paulo, né? Então a mãe do Wagner vai com a gente também. E estou indo de short. Não estou me sentindo bem. Estou assim mesmo? Ah, pode assim. Tá calor. Vai. Wagner é de regata e bermuda também. Eu tô de regatinha, bermuda. E eu não tô me sentindo bem. Porque eu tô com muito roxo na perna. E eu fiz a avaliação lá no crossfit, né? E a moça tirou uma foto, gente. Que a câmera deles pega, tipo, os mínimos detalhes. E minha perna está, assim, com muita celulite. Então isso mexeu um pouco com a minha autoestima, sabe? Mas mais tarde eu vim aqui conversar sobre isso. Então vamos lá passear. Enquanto a gente tá indo aqui, eu vou conversar com vocês. Então, aí nessa foto eu vi que, tipo assim, minha celulite tá bem pior. Ela piorou bastante. Porque eu tenho celulite grau 3. E ela não some 100%, mas ela melhora, sabe? Só que ela tá muito feia, tá? Assim, tá um dos piores mesmo. Tá feio mesmo, feio. Então, tipo, uns buraquinhos bem pequenininhos. Vários, vários. Um encostadinho no outro. Aí eu vou... Tô ajustando minha alimentação já, né? Preciso cuidar mais, eu sei. Ter mais planejamento. E eu vou comprar um negócio que a Carla falou pra mim, do Jiu-Jitsu, pra comprar. Que chama centelha asiática. Vou dar uma olhadinha, né? Como funciona tudo. Vou perguntar na loja. Porque ela disse que é muito bom pra esse tipo de coisa. Mas, assim, eu fico... Quando eu vejo, assim, foto muito próxima e tal, eu fico com vergonha na minha perna. Porque tinha época que eu não usava short. Não usava. Eu não usava biquíni, nada. Não usava. Então, só que assim, eu me forço a usar. Igual agora. Eu tava já colocando uma calça comprida. Tava tentando tampar a minha perna. Você, mano, tá maior calor. Eu vou andar na cidade. As pessoas podem até reparar na minha perna. Vai olhar pra minha perna uma vez e nunca vai viver na vida, sabe? E aí eu vou deixar de usar uma roupa pra ficar passando calor por causa que alguém tá reparando. Mas as pessoas me conhecem, Vanessa. Aí vão lembrar de você e vão falar que eu tenho uma mulher assim, desse jeito. É, né? E eu tenho um olho assim, esquisito. Linda, 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 linda. E aí... Ai, bonita, bonita. Mexe bastante com a minha autoestima. Tinha uma época que o Wagner fazia drenagem pra mim. A gente... Vou ver se... Eu sugava com a boca por causa da celulite dela. Que eu tenho um aparelho, né? Vou ver se a gente acha algum creme legal pra voltar a fazer. Porque, nossa, mexe demais com a minha autoestima. E ainda tá tudo roxo do jiu-jitsu. Aí tá bem feio a perna. Mas é isso. Vou lá buscar a minha sogra e aí eu mostro pra vocês a loja lá. Simbora. Eu vou lá buscar a minha sogra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem um cachorro aqui que ele é mó bravinho, tá lá em cima. Olha lá. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Comprou mais presente de Natal. Aí pra minha prima de casamento, eu não sei se ela tem, né? A gente comprou uma sanduicheira. Mas eu pus um adesivo de presente lá. Se caso ela já tiver, ela troca pra outra coisa, eu não sei. Chegamos em casa e olha o tanto de coisa. E não gastamos quase nada, viu? Mas eu não sei exatamente os valores, mas foi tudo muito baratinho no Armarinhos Fernandes. Vale a pena. Eu vou abrir tudo aqui e eu mostro pra vocês. Vamos lá. Organizei tudo aqui pra mostrar pra vocês o que a gente comprou. Vou começar no Armarinhos Fernandes. A gente comprou uma sanduicheira pra minha prima que vai casar hoje. Compramos bastante brinquedo pras crianças. Não vou falar de quem que é o quê, né? Mas tem bastante brinquedo. Compramos carrinho, bonecas, jogos. E alguns é de Natal e outros é de aniversário que nós vamos amanhã, tá? Comprei uma agenda lá pra oficina do ano que vem. Que eu preciso muito, muito de uma agenda. Já tem coisa pro ano que vem e eu tô sem agenda. Desodorante. Compensou muito lá. Desodorante a gente paga R$8,30, amor. Tava R$7,10 cada um. Então a gente já pegou dois. Essa escova aqui é pra cabelo cacheado. Eu vou lembrar o nome dela aqui e vou pôr na tela. Ela abre, tá vendo? Ela é específica pra fazer fitagem. Eu queria ela, mas eu nunca tinha visto. Eu vi uma vez na farmácia, mas tava R$25 lá. Eu paguei R$10, tá? E também no Armarinhos Fernandes comprei essa escova sanitária. Porque a nossa, ela é preta. A gente comprou quando reformou o banheiro. Mas ela não tem essa borracha. Igual essa aqui embaixo, tá vendo? E ela enferrujou. Então a gente comprou essa aqui inox mesmo. E aí eu vou trocar. Aí, tá. Também lá a gente comprou algodão. Passamos na Dani Cosméticos. Vagin comprou um perfume que ele já compra lá sempre. Que ele tá habituado a usar. E eu comprei um hidratante de rosto. Que o meu acabou. Aqui foi na loja de suplemento. Na suplemento e cia do Marcelo, que é amigo do Wagner. E compramos um whey. Um pré-treino. Aqui é hibisco. E um mix de castanhas, nozes, sabe? Pra... De lanchinho. E passei na Itapuã e comprei papel de presente. Não vou embrulhar tudo agora. Acho que não. Não sei. Vamos ver se eu me empolgo e embrulho. Mas, pelo menos, a cena de cheiro eu vou, né? Porque eu vou dar de presente hoje. E é isso, gente. Comprinhas do dia no centro da cidade. E... Armarinhos Fernando vale muito a pena. Eu achei que não ia estar o mesmo preço, assim, de São Paulo. Mas, assim, muito barato. Essa escova aqui, ó. Tava R$56,00. Na ótima. Quem é daqui de São José sabe onde é. Eu paguei R$24,00 lá. A mesma. Mesmíssima, tá? Então, vale muito a pena. O estacionamento é gratuito. A gente não conseguiu parar no estacionamento. Porque já tava muito cheio. Mas, ó. 500 anos... Agora é uma época... Cheia, né? Cheia. A cidade abre mais cedo, fecha mais tarde. Tava muito cheio. Mas, assim, vale muito a pena comprar lá. Muita pena mesmo. Aliás, todos os lugares que a gente foi, vale a pena. Lá na Marinhos Fernando foi a primeira vez que eu fui. Gostei. Suplemento e Cia a gente já vai há muito tempo do Marcelo. Que do lado é a Naturais e Cia, né? Que vende o chá, as coisas naturais. A gente comprava coisas há muito tempo. Gosto muito. A Itapuã também é uma loja de embalagem descartável. Já mostrei aqui uma vez. E a Dani Cosmetics, que eu acho que tem várias cidades, né? É uma franquia grande. Que vale muito a pena a questão de perfume, maquiagem. Tem muita coisa com preço bom. E é isso. Agora eu vou embrulhar e vamos ficar de preguicinha até a hora de se arrumar pro casamento. Prontinho, gente. Esse vestido eu já usei bastante. Ele gosta muito. Ele é tipo um kimono, sabe? Bem larguinho. Salto. Isso é uma maquiagem bem básica. Um brinco bem básico. Deixa eu virar vocês. Bem básica mesmo, ó. Vestidinho. E pronto. Porque o casamento é de dia, né? Acho que não precisa abusar muito. Simbora. Não precisa abusar muito. Não precisa abusar muito. Música Acabou o casamento, foi bonito né amor? Quer casar de novo? Vamos casar de novo. Vocês viram gente que eu fiz um ensaio de noiva? Aí eu falei, vai que deu vontade de casar de novo, aí agora a gente veio no casamento e deu vontade de casar de novo, entendeu? Foi muito bonito, ela entrou com o pai dela e com a mãe dela, o pai da Jéssica é meu primo, tá? Ele é meu primo de primeiro grau, então a Jéssica é minha prima de segundo grau. Muito lindo o casamento, assim, tipo, nossa, o vestido dela tava perfeito. E aí agora eles cumprimentaram as pessoas na saída e a família tá indo se encontrar pra festa que vai ter. E agora eu tô esperando a minha prima, porque a gente vai junto pra ninguém se perder, sabe? Pra chegar junto lá. E aí 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 Bom dia Domingo Já estou Já estou na praça Já estou São nove e meia Dez e meia da manhã já Eu dei um trabalhinho pro Wagner ontem, né amor? É Bebi bastante, gente Foi muito legal Nossa, foi muito legal o casamento A gente dançou muito Se divertiu Bebeu bastante E essa minha prima É minha prima de par de pai, sabe? Ela é filha de um primo meu E é um pessoal que eu não vejo sempre, assim Então foi tão gostoso Fazia tempo que a gente não se via, sabe? E Vou contar uma coisa pra vocês Bem por cima Mas tinha tudo pra dar errado, sabe? A festa Porque o buffet Deu o cano neles E Eles pagaram tudo certinho, gente E o buffet não foi Não tinha mesa É Aí o cara do lugar que ela alugou Arrumou mesa E aí O cozinheiro tava lá E não tinha um carro Na verdade foi o cozinheiro do buffet, só É Foi o cozinheiro E o cardápio completamente errado É Era comida de boteco O cara levou coisa pra fazer churrasco E Aí o DJ foi também Mas ninguém recebeu Porque o buffet não pagou ninguém E Cara, mas assim Minha prima tava cercada De uma energia muito boa ontem, cara De gente muito boa Meu A galera foi Foi organizando as coisas E fez acontecer a festa E foi uma Festa muito boa Muito divertida Apesar dos pesares Eu tenho certeza Que vai ser inesquecricível Na vida dela Com certeza absoluta Tomamos café Descansamos um pouquinho E agora estamos no aniversário Da Manuela É filha de um amigo do Wagner Ela tá fazendo um ano Lá na festinha dela Comemorar um ano de vida Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vai ser inesquecricível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse body é da Shen. E um brinquinho, bem... Toda branca e preto hoje. Tchau, tchau. Vandinha. Vocês já assistiram o Vandinha no Netflix? Muito bom, hein? Peraí que eu vou... Muito bom. Assista. Eu espero que tenha a segunda temporada em Netflix, porque eu amei. Tava assistindo. E minha prima descobriu uma galera que já foi lesada por esse buffet. E eles vão abrindo, tipo, acho que uma ação coletiva que fala várias pessoas processando. E ela vai entrar nessa. Então eu espero que ela tenha o dinheiro dela de volta, né? Apesar de ter sido muito especial, né? Ela precisa do dinheiro dela de volta, porque não é justo. O cara não prestou o serviço combinado, né? E lembra que eu falei pra vocês da celulite, da autoestima e tal? Eu vou ver se eu deixo o vídeo aqui, a foto da minha avaliação. Não sei se eu vou ter coragem de colocar. Porque é um pouco difícil, assim, sabe? Mas eu acho que eu vou colocar. Não sei. Eu vou fazer o no cross, o jiu-jitsu. Só que a minha celulite é grau 3. Ela é complicada de sair. E a drenagem ajuda muito. Então eu acho que ano que vem eu vou fazer a drenagem também. Você que não quiser, tiver alguém pra indicar, escreve aqui embaixo pra mim, tá bom? E, gente. Amanhã começa de novo uma semana. Espero treinar bonitinho. Já deixei minha roupa de treinada e separadinha. Vai buscar alguma coisa pra gente comer. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi um vlog, assim, só de festas, né? Acho que foi um final de semana bem bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!